E aí, beleza? Meu nome é Anderson Costa, eu sou responsável pelo desenvolvimento da 7Play e nesse módulo você vai aprender as principais ferramentas para você utilizar a sua estrutura própria. Você vai montar a sua estrutura com servidores escaláveis, com os menores custos possíveis. Aqui você aprende a montar uma estrutura completamente profissional, com o menor custo possível. Nesse módulo você vai aprender a configurar o WordPress, SSL e além disso também, instalar os pixels do Facebook e do Google Analytics. Te vejo nas aulas. Forte abraço! Forte abraço!